Cheguei na melhor de Rio Doce, ó. Doce? Doce e grão. Doce e grão. Só chegar aqui, né? Preço diferenciado, tudo organizado. Produtos de qualidade. É só chegar aqui. É só vir e conferir. Você tá cartão, pizza, bill, bitcoin, assim também? E tudo. E tudo. Ainda não, né? Ainda não. Tudo na mesma tem que aceitar, todo jeito, né? É, família aqui, ó. Doce e grão, produtos naturais e boas emas. Muito bom, já sou cliente há muito tempo daqui. É na feira do Rio Doce. Não, não. Chegou na feira. Não, não. Chegou na feira, fica bem de destaque na avenida. Só chegar aqui, família. Certo? Melhor que tá tendo, viu? Doce e grão. E o meu cabelo foi? Cortei. Passei aqui, família. Ela perguntou, ei. Vem cá, vem cá. O que foi? Senhora, o que foi? Seu cabelo é de verdade? Não foi? Foi. Eu tava pensando que era de verdade, não. Agora sabe. Sei. O que eu perguntei? Maria da Paz. Deus abençoe você, viu? Obrigada. Tá só aqui de boa, pegando um ventinho. É. Né? Bom demais. É, Deus abençoe. E os cachorrinhos também aqui, ó, sempre, né? Você é muito bonita. Obrigado, viu? Agora eu perguntei porque eu vi muito socorro, não é não. Mas agora é mesmo, meu cabelo. Agora eu perguntei. Eu vou perguntar socorro. Mamãe, pergunte. Pergunte aqui, a gente tá de casa, a gente tá de casa. Deus abençoe você, tá certo? Tá, já. Obrigado. E seu nome? Como é seu nome? Socorro. Socorro. Eu passei, você passou. Passei aqui. Aí meu filho disse, mãe, esse rapaz é famoso. Eita. E aí eu tava pensando que ele, isso não é da cabelo. Aí teve que parar pra perguntar. Como é que é o nome dele? Rafael. Um abraço, Rafael. Obrigado por me seguir, por me acompanhar. Deus abençoe você, Rafa. Ó, sua família é abençoada, viu? Valoriza tua família e cuida delas sempre. Ele é excelente, meu filho. É? Graças a Deus. Amém, amém. Esse aqui do nada chegou quem aqui? O Rafael, viu? O famoso, né? Tamo junto. É famoso aqui. O famoso aqui, meu doce. Rapaz, satisfação, viu, pai? Obrigado por me acompanhar. Deus abençoe você aqui, ó. Sua família aqui é o seu bem mais precioso na sua vida. Verdade, verdade. Cuidar sempre, certo, delas. Porque é nossa missão, pai, nesse dia, hoje em dia, né? Verdade. Como é teu nome lá? Meu nome é Rafael. O Instagram tá comendo. Rafael, Rafa Alves. Rafael Alves. Rafa Alves. Isso, tudo junto. É isso, pai. Deus abençoe você, viu? Valeu, mano. Tamo junto. Meu parceiro, hoje tem treino de quê? Cheguei na self-fit, né? Hoje vai ter treino de quê? Peitoral. Peitoral. E tricepizinho. Tricepizinho, né? Top demais. Tá assim, mano. Tá assim, mano. Tricepizinho. E aí 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 E aí